Cê é louco, hein cachorreira? Juntou a voz e o mão de ouro Tipo aquele jato por cima das nuvens Não tô te entendendo Sou cachorro solto sem coleira Não adianta querer me adestrar A mina roda a banca inteira E chega na minha vez, ela quer namorar Pode parar, te conheço Vai pensando que o Fê é bobinho Sou fiel, dá um tempo Eu respeito o meu contatinho Eu não ligo pra quem quer casar Eu não atraso a foda de ninguém Mas cuidado pra não se arrastar Porque o passado condena também Então os cara que é foda logo Namora com as mina que geral comeu É bobo assumido, desculpa amigo Se a verdade doeu Namorar, não pulo nessa bala Se apegar, só se for na cachaça Quer casar, eu que não assumo esse B.O. É que eu fiquei sabendo que solteiro é bem melhor Namorar, não pulo nessa bala Se apegar, só se for na cachaça Quer casar, eu que não assumo esse B.O. É que eu fiquei sabendo que solteiro é bem melhor É que eu fiquei sabendo que solteiro é bem melhor É que eu fiquei sabendo que solteiro é bem melhor É que eu fiquei sabendo que solteiro é bem melhor Sou um cachorro solto sem coleira, não adianta querer me adestrar É a mina roda branca inteira e chega na minha vez, ela quer namorar Pode parar, te conheço, vai pensando que o Fê é bobinho Sou fiel, dá um tempo, eu respeito meu contadinho Eu não ligo pra quem quer casar, eu não atraso a foda de ninguém Mas cuidado pra não se arrastar, porque o passado condena também Mas cara que é foda, logo namora com as mina que geral comeu É bobo assumido, desculpa amigo, se a verdade doeu Namorar, não pulo nessa bala, se apegar, só se for na cachaça Quer casar, eu que não assumo esse B.O. É que eu fiquei sabendo que solteiro é bem melhor Namorar, não pulo nessa bala, se apegar, só se for na cachaça Quer casar, quer casar, eu que não assumo esse B.O. É que eu fiquei sabendo que solteiro é bem melhor Eu vou produzir, é Yuri Martins? É Yuri Martins? É, mais uma Pode ter certeza, é mais uma estourada É mais uma É que eu fiquei sabendo que solteiro é bem melhor